Música Música Muito bem, falamos um pouco sobre a pauta de hoje sobre o autismo, será que está aumentando o caso de incidência de autismo? Será que está tendo falhas genéticas que estão aumentando os casos de autismo com problemas genéticos? Os pediatras demoram para diagnosticar? Por que que isso acontece? Como eu disse eu vou receber recebendo hoje, com muito prazer aqui no Salutes de Hoje a doutora Poliana Celso Felipe de Castro ela é médica, neurologista especialista em neurologia pela Academia Brasileira de Neurologia com subespecialização em doenças extrapiramidais e Parkinson, que está na Escola Paulista de Medicina na Unifesp em mestrado em imunologia, é mestre em imunologia e também em neurociências pela Escola Paulista de Medicina na Unifesp pós-graduada em nutri- endocrinologia funcional em adequação nutricional manutenção da homeostase, tratamento e prevenção de doenças crônicas em pós-graduação em medicina óptimo molecular aliás, está em cursando e tem formação em medicina quântica em tricologia quântica ozonoterapia e neuromodulação com a tecnologia REAC doutora Poliana Castro, muito boa tarde seja muito bem-vinda ao Salutes realmente é um prazer recebê-la Obrigada Baldan, prazer é todo meu é uma honra estar podendo participar de um programa que tem uma importância tão grande em termos de levar para as pessoas os tratamentos não convencionais que às vezes é tão difícil de chegar para o paciente agradeço pela pela introdução, mas já ressalto que eu sou uma eterna aprendiz como todos como todos nós uma das coisas que eu realmente a gente sabe é que os sábios não que eu seja um deles mas a gente sempre percebe que o sábio sempre fala que está aprendendo nunca sabe que fala que sabe as pessoas que falam muito que sabem sabem, sabem, sabem a gente está sempre aprendendo e eu admiro isso mas realmente eu não me exagerei na sua apresentação por conta da tua formação dos estudos da tua seriedade e um dos fatos principais que a gente tem notado aqui doutora Poliana infelizmente ou felizmente por outro lado quando o médico passa para o lado da cadeira do outro lado da mesa passa a ser paciente é que ele começa a perceber que podem ter outros tipos de tratamento então o médico tem que passar pela situação do paciente para ele descer do pedestal em que ele começou a aprender lá na faculdade a gente brinca que quando o aluno entra na faculdade de medicina ele pensa que é Deus ele se forma e tem certeza então aí precisa tirar um pouco essa pompa e quando se parece que ele passa para a cadeira do paciente é que as novas técnicas são orientadas estudadas com mais seriedade pelo menos é o que eu tenho percebido muito bem doutora você começou a estudar o autismo por conta de um interesse particular ou teve alguma ligação estrutural na família como é que foi isso como é que começou o seu interesse pelo autismo começou quando meu filho teve diagnóstico até então aí você era só neurologista até então é eu tinha formação em neurologia tinha feito residência em neurologia já tinha feito a minha subespecialização em distribuir o movimento de doença de paz em São Manifesto tinha defendido meu mestrado e aí depois disso meu filho nasceu e com um ano e meio ele teve o diagnóstico de autismo como é que o nome dele Pedro e daí assim inicialmente o que eu sabia que podia ser feito por uma criança com autismo era intervenção precoce com as terapias de reabilitação como fonoaudiologia terapia ocupacional psicoterapia e eventualmente quando a criança tinha algum transtorno de comportamento maior às vezes se indica algum tipo de medicação controlada etc basicamente era isso que eu sabia que existia e daí cerca de um ano depois do diagnóstico dele é que eu acabei tomando conhecimento de que existiam tratamentos não convencionais para crianças com autismo e eu soube disso através de uma amiga minha também médica doutora Danieli Kopp que mora na Alemanha fez faculdade na mesma época que eu também muito afeita as ciências tinha uma formação médica tradicional tinha feito mestrado na psicobiologia da escola polícia de medicina também foi para a Alemanha fez doutorado em neurociências lá fez residência de neurocirurgia então uma formação super tradicional e ela também teve um filho com autismo bem antes de mim o filho dela teve diagnóstico aos 3 anos de idade e aos 5 anos de idade ela iniciou para ele um tratamento que ainda é utilizado em mais de 70 países de uma médica homeopata chamada Carrie Rivera durante 2 anos ela aplicou esse protocolo de tratamento no filho dela e aí dos 5 aos 7 anos ele só evoluiu como era e horas e aos 7 anos de idade ele perdeu os critérios diagnóstico de autismo ao ponto de receber alta de todas as terapias hoje em dia é uma criança normal ou seja totalmente no caso dele foi totalmente revertido e eu só acreditei porque era filho dela quando ela me contou já fazia muitos anos que eu não falava com ela porque ela estava fora do Brasil já fazia tempos e aí quando eu vi uma postagem dela no face dizendo meu filho se curou dessa praga chamada autismo ela colocou dessa forma eu falei peraí o que está acontecendo será que ela pirou então eu fui conversar com ela para saber que novidade era essa e daí para frente eu me pus a estudar estudar e entrar em contato com outras mães médicas de autistas ex-autistas até conseguir implementar um tratamento também não convencional para o meu filho e hoje em dia eu estou em busca de tentar ajudar outras crianças também e está hoje com 4 anos sim 4 anos e ele teve diagnóstico com 1 ano e meio isso 1 ano de 6 meses você tem percebido reversão no quadro dele em especial o Pedro é uma criança que ele não tinha ele não fazia contato igual ele ele começou a falar com 2 anos de idade as primeiras palavrinhas mas aí a aquisição da linguagem mesmo com fono ainda era aquela coisa bem lenta bem devagar e para você ter ideia em janeiro de 2017 quando iniciei o tratamento integrativo para ele a primeira coisa que eu fiz foi a modificação da dieta tirando glúten e lactose exato primeira semana eu tirei glúten e leite por 5 dias que eu havia retirado o glúten e o leite parecia que eu tinha tirado um véu dos olhos dele ele começou a olhar nos olhos da gente interagir mais com a gente estava mais atento que antes parecia que ele estava no mundo da lua parecia que ele sempre estava alheio a tudo que o cercava e passou a falar mais palavras então a gente estava numa fase em que a gente contava quantas palavras ele falava e a fono acompanhava isso com a gente a gente tinha um quadro na parede na sala onde a gente notava cada palavra nova que saia então em dezembro de 2016 por exemplo ele estava tendo uma média de 20 palavras novas por mês no mês que eu tirei o glúten ele subiu em um mês para 120 palavras novas nossa 6 vezes mais no caso do meu filho foi uma mudança expressiva e até rápida eu gostaria que você fizesse mais um repetir esse 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 dado porque é muito importante a partir da retirada do glúten e da lactose seu filho começou a ter aquisição de palavras 6 vezes mais em que período de tempo um mês isso foi em um mês porque no mês de dezembro nós havíamos contabilizado 20 palavras novas por mês por mês e aí tirou o glúten e lactose no mês seguinte no comecinho de janeiro a gente tirou o glúten e o leite eu não digo lactose porque a lactose ela é o açúcar do leite e a proteína alergogênica do leite que que causa intolerância mais frequentemente nos autistas causam intolerância é a caseína caseína então na verdade a gente não dava leite sem lactose a gente simplesmente não dava leite nem nenhum laticínio nada oriundo do leite de vaca para o meu filho e aí no mês de janeiro de 2017 nós contabilizamos 120 palavras novas então aumentou seis vezes aumentou muito a expressão da linguagem 600% praticamente só com a retirada esse é um dado absolutamente importante a gente sabe que não são todas as crianças que tão rápido demonstram essa melhora até porque funciona o mecanismo pelo qual o glúten causa problema para os autistas ele é mediado por IgG então a imunoglobulina mais lenta é um caso de intolerância e não de alergia então muitas vezes precisa passar algumas semanas até para você perceber que houve alguma melhora isso é outro dado absolutamente importante porque nós aqui falamos com constância eu brinco muito os médicos clássicos a gente não tem que a gente não vai afrontar a medicina convencional a gente só questiona alguns dados algumas informações a chamada medicina baseada em evidência que quer protocolar comportamentos para que tenha tipo de reações cada paciente tem um tipo de reação as pessoas chegam no meu consultório eu pego o pulso faço uma ficha eles falam quantas sessões eu preciso eu falo sabe Deus não sei mesmo alguém falar para você precisa de tantas sessões para você ficar bom saia correndo não dá para a gente saber disso a gente faz a nossa interferência a melhor interferência a nossa atuação do jeito que a melhor que a gente pode mas quem vai dizer o tempo de tratamento de duração do tratamento é as respostas do próprio paciente mesmo porque muitas das vezes como a própria doutora Poliana está explicando tem que mudar comportamento costumes nutrição e etc a partir do momento que o paciente adere ao tratamento as nossas invitações ainda assim vai depender de uma diferença metabólica orgânica que é absolutamente individual sim concorda né doutora sim cada paciente é um paciente tem uma queixa muito frequente a doutora fez até umas perguntas olha ela mandou perguntas queria mandar as respostas não mande e ela faz não mas eu vou mandar as perguntas eu vou fazer uma pauta ficou extensa coitada eu acho que ela trabalhou muito e ela queria ainda pegar a cola eu falei não não vai pegar a cola nenhuma mas eu vou fazer uma das perguntas que ela fez por respeito a autoridade que ela é então ela diz aqui o seguinte uma queixa frequente das mães autistas e isso é um fato a gente sabe disso é que os pediatras demoram para perceber e alertar a família o doutor pagota que passou com o filho dele por dois, três grandes neuros e quem viu que o filho estava com problema foi a mãe espírito de mãe que não emerge até que por insistência da mãe fizeram um eletroencefalo e descobriram que realmente a coisa estava pegando mas os neuros falaram que falaram tudo normal ainda mais os pediatras que demoram para perceber e alertar a família o que atrasa o diagnóstico e isso acaba atrasando o diagnóstico e consequentemente também o tratamento isso ocorre de verdade obviamente que ocorre e por que isso ocorre doutora Poliana? sim, isso é uma coisa muito frequente quanto mais você conversa com mães de autistas mais você vê o quanto se repete aquela mesma queixa de eu sabia que havia alguma coisa estranha com meu filho muitas das vezes primeiro filho e aí você não tem aquela você não consegue fazer aquele comparativo com o filho anterior então isso para os pais de primeira viagem já dificulta de você perceber que tem alguma coisa diferente com a criança e aí quando a mãe começa a perceber alguma coisa leva o pediatra é muito frequente o pediatra dizer ah, você acha que ele está demorando para falar mas é assim mesmo cada um tem seu tempo se for menino ainda se for menino ainda o menino é assim mesmo o menino é mais preguiçoso demora mais para falar as meninas é que falam mais precocemente tudo tem seu tempo dê um pouquinho mais de tempo para ele e daqui a pouco mais ele vai estar falando bastante então a história se repete assim uma atrás da outra você conversa com uma mãe com outra mãe a história parece que é sempre a mesma e eu mesma fui surpreendida com isso porque na época do diagnóstico do meu filho eu já tinha passado uma vez duas vezes no pediatra comentando que eu achava que aquele atraso na linguagem não estava legal e ele falou isso mesmo para mim também não, cada um tem seu tempo ele é menino menina que fala mais e não sei o que dá um tempo para ele e por sorte eu eu era amiga de um neuropediatra muito concentrado que não mora mais no Brasil um grande amigo o Dr. Felipe Burlô pelo convívio ele percebeu que o Pedro tinha características sugestivas de uma criança autista e me sugeriu de o Pedro passar por avaliação para saber se realmente era se ele preenchia critérios ou não e foi daí que a gente começou fez avaliação com a fonoaudióloga passou em avaliação com ele que era neuropediatra e aí foi feita a hipótese diagnóstica então de autismo e daí a gente iniciou o tratamento dele a intervenção com as terapias mas eu comentei com ele eu falei Felipe mas me conta uma coisa como é que é isso por que o pediatra não conseguiu detectar e tudo mais e aí ele falou que o que acontece é que a formação do neuropediatra do pediatra ela não ela não não treina o profissional para fazer diagnóstico precoce de crianças com autismo imagino que agora isso já esteja começando a ser reconsiderado nas residências de pediatria até por uma questão de saúde pública e pelo crescimento numérico dos casos inclusive exato porque agora o autismo cada vez mais está sonando o problema de saúde pública em virtude desse aumento exponencial na prevalência dele cerca de dois anos atrás em 2007 foi até sancionada uma lei lei 13.438 que é uma lei que obriga o SUS os pediatras do SUS a utilizarem ferramentas de detecção precoce de alterações psiquiátricas na infância incluindo uma escala em chat que é super fácil de aplicar que tem disponível na internet que até os pais podem acessar pela internet e aplicar nos filhos para já levar para o pediatra falar assim você acha que o meu filho está com características de autismo e tudo mais então isso precisa ser mais suspeitado e precisa ter maior detecção porque quanto mais precoce for o diagnóstico melhor o prognóstico da criança sim, com certeza é engraçado doutora que até então enquanto havia poucos casos a gente não sabe se haviam poucos casos ou se não eram as notificações quando a gente estudou psicopatologia a gente estudava muitos loucos de rua malucos que vivem na rua e tal e a gente na oportunidade a gente estudou Machado de Assis lá naquele livro maravilhoso não lembro o nome agora se é quase a verde o médico psiquiatra lá do interior começou a internar todo mundo e o mais louco de todos era ele mesmo a genialidade de Machado de Assis e a gente estava percebendo estudando verificando que a loucura sempre existiu na proporção bastante grande mas que não era notificada como moradores de rua tirado e tal mas a loucura coletiva não estava muito em evidência e estudado então eu queria saber se aumentou os casos por conta de uma degeneração genética alimentar nutriendocrinológica ou se o autismo se manteve e agora está sendo olhado de frente doutora poliana então o aumento na prevalência do autismo seria o número de casos novos ele tem sido exponencial nas últimas décadas tem duas correntes que buscam explicar o porquê desse aumento tão exponencial do número de casos de crianças autistas para você ter uma ideia na década de 80 você tinha uma criança autista cada 10 mil nascidas vivas e hoje em dia a última estatística que o CDC soltou em 2014 era de uma criança com autismo e cada 59 nascidas vivas então é um aumento muito muito importante para você uma das correntes acredita que seja uma melhoria no diagnóstico que as ferramentas de diagnóstico estão sendo mais aplicadas que a doença está sendo mais suspeitada e se ela é mais diagnosticada aumenta o número de casos mas o aumento dessa monta você me desculpa eu sou a favor da outra corrente que considera que a gente não tem uma epidemia genética como a gente fala brincando mas e sim que a a a contribuição dos fatores não genéticos dos fatores ambientais ela tem sido muito importante para que essas crianças apresentem mais os sintomas do autismo é chamada epigenética né doutora exato em 2003 quando o projeto genoma foi concluído nasceu a epigenética e veio mostrar para a gente que nós não somos escravos da genética que a gente tem como silenciar nossos genes sujos através de melhorando a nossa metilação etc então a epigenética ela vem para favorecer muito o diagnóstico o tratamento das crianças autistas revolucionou tudo né e ainda a ciência chamada ciência médica não tem acompanhado com a devida atenção todo esse movimento os médicos os médicos ficam aqui a gente fala um pouco assim de tomar um cuidado porque tem uma polícia né uma polícia um exército inclusive agora tinham aprovado a consulta à distância por intermédio da internet agora se voltou atrás agora vai agora não vai pode falar não pode falar é polícia né polícia vamos ao alto o fato é que o autismo sempre foi considerado algo genético e sem cura autista é autista como se fosse uma pecha como se fosse um carimbo como se fosse uma marca de nascença e sem problema sem tratamento sem cura sem nada isso tem mudado né era incurável até quando olha Valdão é pra falar pra você a verdade isso é tudo tão novo mesmo o romar acho que meu filho tenha quatro anos quando eu entrei nessa onda do tratamento não convencional do autismo a doutora Carrie Rivera que eu citei há pouco no início da entrevista ela já aplicava o protocolo de tratamento dela em mais de 70 países e na época em que eu tomei conhecimento do protocolo dela pra você ter ideia já tinha mais de 200 crianças na estatística dela que haviam perdido o diagnóstico de autismo e tantas outras que estavam em tratamento em processos de melhora mas que não haviam tido uma reversão completa dos sintomas mas isso na verdade é muito novo não sei te falar quando que começou em que momento que começaram a utilizar as primeiras ferramentas de tratamento convencional teve um movimento dano nos Estados Unidos antes mesmo do protocolo da Carrie que é o Defeat Autism Now em que eles utilizavam muita suplementação inclusive suplementação com vitamina B12 e algumas crianças melhoravam muito mas como diz o japonês a gente primeiro tem que limpar então algumas coisas a gente precisa primeiro detoxificar pra que a criança possa utilizar de forma adequada os nutrientes e isso seja um ambiente favorável pra que o desenvolvimento dela seja consiga seguir seu curso aliás essa perspectiva essa proposta terapêutica pra mim é cotidiana no consultório independente de que seja qualquer caso de terapêutica às vezes a pessoa vem e fala não, tô tomando um suplemento americano vem isso aqui de fora aí você pega a média a gente faz os testes lá com o pacinto os outros testes mecânicos e tal e você vê que a pessoa tá super contaminada você fala ó, teu cocôzinho tá super vitaminado porque ele não tá absorvendo nada a célula tá fechada porque quando ela vai abrir pra comer tá cheio de metal tóxico vírus, toxinas de bicho bactéria a célula fecha a porta ela não tá consumindo as vitaminas tudo passa por aquela matriz celular totalmente contaminada poluída e vai embora na verdade não tá absorvendo a descontaminação a desintoxicação é o primeiro passo seja pra qualquer tipo de patologia isso é o primeiro passo no meu trabalho terapêutico e acho que no autismo isso deve ser até mais evidente é o primeiro passo mais importante até do que das demais patologias imagino sim em doenças neurológicas eu tenho observado tanto de dados de literatura quanto de vivência mesmo no consultório o quanto a gente encontra intoxicação por metais por metais tóxicos em pacientes com doenças neurológicas pacientes com Parkinson que melhora o que você faz de emoção de amálgama dentária Alzheimer eu geralmente esses pacientes quando a gente pede exame vem com intoxicação por alumínio no autismo se você procurar no Google Acadêmico em inglês se acha muito paper falando sobre autismo vinculado a intoxicação por alumínio meu filho teve isso na verdade o primeiro metal que encontrei no meu filho ele fez um mineralograma capilar na época eu mandei para os Estados Unidos ele veio com nível de chumbo nove vezes acima do limite superior da normalidade e aí quando eu fiz aquela ação de chumbo nele fiz utilizando medicina quântica mesmo utilizei o Raife aquele aparelhinho que a gente criança está dormindo você vai lá coloca os cardioclipes na perna dele ele não sente nada e aí vai recrutando o metal vai mobilizando para que aquele metal seja expurgado e aí durante um mês um mês e meio eu fiz isso e as terapeutas começaram a falar assim o que você está fazendo que ele está assim tão super elas começaram a perceber que ele estava evoluindo bastante naquele mês mais atividade fisiológica neurológica melhor resposta nas terapias isso então essa questão dos metais é uma das primeiras coisas que a gente deve abordar a gente tem formas de detectar isso através através de exames não exames de sangue porque o exame de sangue infelizmente ele não consegue capturar aquilo que está depositado em tecido sim mas é de suma importância fazer detoxificação de metais quando isso existe tem que ser rastreado de início então você recebeu esse contato com os primeiros contatos com a sua colega lá da Alemanha e quais foram os primeiros passos conta um pouco como é que você foi desenvolvendo o protocolo de atendimento do Pedro então o Pedro a gente começou pela alimentação naquele momento eu não tinha feito nenhuma análise individualizada eu simplesmente introduziu o protocolo da Carrie Rivera a gente retirou então glúten leite açúcar milho soja e aí ele começou a ter melhoras depois a gente fez um tempo de tratamento com o dióxido de cloro oral CD mesmo clorine dióxido não CDS não a Carrie Rivera ela coloca no livro dela que de todas as crianças com autismo que ela acompanhou somente um até então até a época que saiu a última edição do livro dela somente uma tinha perdido os critérios diagnósticos com o CDS que é o Fluorine Dioxide Solution o CD que é o quando você junta uma gotinha com a outra reage dilui água e oferece 30 ml a cada uma hora esse é que é o que é utilizado para autismo pela Carrie Rivera é o MMS é o MMS isso então o Pedro usou o MMS durante quase oito meses e aí fez protocolo parasitário e tudo mais e aí chegou nesse ponto ele não estava mais avançando e daí eu fiz tive contato com a Carrie conversei com ela sobre ele e tudo mais mas quando eu vi que ele não estava seguindo porque ele tinha parado de proverir eu falei bom acho que eu preciso rever o que está sendo aplicado para ele e procurar aonde que eu estou errando para poder acertar e foi aí que eu levei meu filho com a doutora Lisete Kaffer em Campinas eu tenho muita gratidão porque aprendi muito e continuo aprendendo muito com ela é uma das pessoas que mais entende de medicina integrativa e medicina quântica no país na minha opinião e aí ela me ajudou a personalizar o tratamento dele a ver exatamente o que estava faltando o que a gente precisava corrigir meu filho tinha uma sensibilidade grande a absorção de poluição eletromagnética que é uma coisa extremamente assim você vai dizer nossa mas que coisa de outro mundo e se você procura na literatura você encontra muitos papers muitos muitos artigos publicados sobre os efeitos deletérios da poluição eletromagnética na saúde principalmente em câncer e doenças neurológicas saiu um review agora em 2017 inclusive e até eu gostaria de deixar depois da disposição se tiver como o internauta quando for acessar o seu site de repente eu quero saber links interessantes a respeito de autismo ou de poluição eletromagnética esse review por mais que seja em inglês você consegue você consegue entender e os efeitos da poluição eletromagnética nas doenças neurológicas é realmente devastador com a chegada do 5G isso vai ser pior ainda não vai piorar bastante já está piorando bastante hoje se sabe e tem alguns estudos a gente fez alguns cursos de radiestesia inclusive algumas ruas aqui perto da Paulista etc o prédio inteiro o pessoal tem câncer por quê? tem uma antena de transmissão ali a 30 metros alguma coisa assim ou está na faixa da linha mesmo nas aulas que a gente tem lá no curso que a doutora frequenta esse curso de licitação universitária do Instituto Bem e da Mala Ciência o Alexandre tem comentado ele é um grande estudioso do assunto engenharia mecatrônica sobre aquela faixa do radar também que fica girando fica girando dando um feixe de eletromagnética para poder identificar os aviões são coisas que são inevitáveis obviamente que isso não vai deixar de existir mas a gente tem que se tratar por conta disso fazer as detox fazer os sistemas de proteção orgânica fazer uma alimentação adequada às vezes a gente faz uma detox para o paciente depois você mede e fala não, está poluído eu fico com isso com aquilo com mercúrio mas de novo a gente não é culpa disso a gente está exposto a todo tempo come um feixe tem mercúrio você vai com a dente tem clor você abre o chuveiro cai cloro na sua cabeça tem alumínio no desodorante alumínio na comida que você come no restaurante o melhor que seja por conta das panelas de raspar de limpar as panelas abrasivos enfim é uma coisa meio complicada a exposição é muito difícil não é doutora que haja uma distância mínima em quilômetros entre torres de transmissão torres de celular dos lugares onde as pessoas habitam aqui é você tem torres de celular em cima de edifícios onde as pessoas moram então infelizmente a gente está muito desprotegido vale qualquer coisa né doutora sim e aí assim então começou com a modificação alimentar do Pedro depois começou com o Raif é isso? isso e aí o MMS também por um período aí já teve um grande salto na melhora isso depois quais foram os outros passos doutora? bom depois quando eu quando eu comecei a atuar na poluição eletromagnética então eu tive que reduzir a exposição do meu filho né então celular toda hora nem pensar né colocava o celular no modo avião quando tinha que a gente tinha que brincar foi feita a avaliação radioestésica na minha casa para avaliar interferência de fatores geopatológicos geopatológicos é bem importante também né passou a utilizar frequenciais para reduzir efeitos da poluição eletromagnética né e hoje em dia basicamente o que ele toma são frequenciais né ele toma vitamina D e tal mas assim suplementação mesmo hoje em dia muito pouco a maior parte do que ele toma são frequenciais e aí a cada etapa do tratamento a gente vai vendo o que ele precisa ele já saiu daquela fase inicial de remoção né ele já está em fase de reabilitação está fazendo hidrosonioterapia está fazendo neuromodulação ocorrear que é uma coisa que triplicou a velocidade com que ele com que ele melhorava e isso foi uma coisa que não foi só minha observação né nas duas últimas vezes que eu levei ele com a doutora Elisete Káfia quando ela a gente chega lá ela faz exames biofísicos né pra avaliar como é que está o terreno biológico como é que está do ponto de vista de voltagem né porque a gente utiliza lá recursos biofísicos e aí ela toda vez que eu chego ela fala o que você fez com esse menino não estou acreditando esse menino evoluiu em seis meses que eu esperava que ele evoluísse em um ano e meio então eu já ouvi isso já tive a felicidade de ouvir isso dela por duas vezes maravilha então a disfunção que ele tinha de eixo HPA que ele tinha fadiga adrenal foi uma coisa que o REAC ajudou a tirar com a mão quando a gente viu ela ficou surpresa e ela falou olha com certeza que isso foi o REAC eu falei eu tenho certeza que foi o REAC como é que funciona o REAC para quem para as pessoas que não conhecem a tecnologia pode explicar um pouco para a gente ler vamos tentar explicar de uma forma que possa ser didática porque o REAC realmente ele é muito complexo de se entender até mesmo para os médicos quando a gente começa a estudar sobre o REAC leva um tempo para a gente conseguir entender como é que ele funciona mas para o leigo em geral sim então o REAC é uma modalidade de terapia de neuromodulação que o REAC é uma síndrome que significa conversor radioelétrico assimétrico e ele tem esse nome porque o médico cientista que inventou o REAC que é o Dr. Saboto Rinaldi do Instituto Rinaldi Contoni na Itália ele dedicou a vida dele a desenvolver uma ferramenta que pudesse ser não invasiva que pudesse atuar na epigenética que pudesse atuar na origem das doenças que pudesse atuar em fatores que são comuns ao desenvolvimento da maioria das doenças então ele se baseou em estudos de biologia molecular que demonstravam que que a célula ela geralmente adoece quando ela tem uma polaridade inadequada ela tem que ter uma polaridade assimétrica para favorecer que ela seja uma célula saudável quando essa voltagem se perde quando essa diferença de potencial se perde ela fica mais favorável a adoecer e ao longo da vida a gente é exposto a estresse de diversas ordens seja estresse por alimentos inadequados seja estresse por poluição ambiental estresse emocional enfim e todas essas modalidades de estresse elas nos fazem adoecer porque a nossa resposta inata ao estresse habitualmente não é uma resposta adequada a gente responde de forma errada e a gente começa a adquirir problemas de saúde isso baseado em muitos papers Dr. Rinaldi é uma mente na minha opinião à frente do nosso século mas ele também não foi o primeiro a estudar os efeitos do estresse então muito já se estudava sobre os efeitos do estresse na saúde e o REAC vem justamente atuar entregando para as células do nosso corpo a voltagem correta de acordo com a nossa necessidade então a terapia do REAC é individualizada para cada paciente por mais que hajam protocolos pré-estabelecidos cada paciente recebe aquilo que precisa mais uma vez individualização do tratamento exatamente e o REAC atua na hipogenética de forma a corrigir a nossa resposta inadequada ao estresse você entra em contato com pessoas que já fizeram diversos ciclos 7, 6, 8 ciclos de REAC são pessoas que conseguem adquirir uma tranquilidade que é uma coisa assim invejável e o que é? um aparelho que você liga como é que funciona? como é que é? é um aparelho chamado BENE que é o Neuro Enhacer Ele tem o tamanho de uma televisão mais ou menos e você tem uma caneta que é como se fosse um probe que serve para aplicar o estímulo que é um estímulo que não dói não é invasivo poucos segundos em questão de poucos segundos a minutos você faz a aplicação do estímulo de otimização neuropsicofísica e o paciente só precisa ficar repetindo aquilo ali periodicamente eu queria que você falasse um pouco dos frequenciais o que é frequencial a gente sabe pela física quântica que tudo tudo existe no universo tem uma frequência uma onda simulial pode ser os vírus tem as bactérias tem os metais tóxicos tem tudo nós temos todos nós temos e as doenças e as patologias também tem então ao estudar essas frequências nós fazemos o trabalho inverso a gente dá uma frequência contrária do que a gente quer no organismo então só o alumínio tem uma frequência x a gente dá uma frequência y e tem a inversa desse x para que dentro do nosso organismo ocorra um certo espurro uma certa desintoxicação disso e é muito eficiente porque não tem nenhum componente farmacológico não tem química eu preparo com álcool de cereais e água destilada é tudo igual 5 ou 6 produtos você toma fala a mesma coisa não é a mesma coisa cada uma tem uma frequência diferente você percebe com os frequenciais a melhora do seu filho Pedro doutora sim porque a maior parte daquilo que ele toma no tratamento dele são frequenciais poucos hoje em dia poucos suplementos a gente a gente tem utilizado justamente porque é o que o organismo dele está demandando no momento ele não está precisando de muita vitamina ele já passou daquela fase da nutrição da fase de detoxificação ele já está aproveitando os nutrientes de forma mais adequada hoje em dia ele basicamente faz suplementação com oligoterapia e a maior parte do que ele toma são frequenciais que ajudam naquilo que ele está precisando no momento então os frequenciais eles fazem parte são uma das principais ferramentas da medicina quântica e a água ela tem a propriedade de se impregnar por frequências que você coloque nela daí você tem as homeopatias que são um tipo de frequencial assim digamos mais famosas que as pessoas estão mais habituadas a ouvir você fala assim você já ouviu falar de homeopatia as pessoas já ouviram falar de homeopatia você fala assim eu estou dando um quântico para o meu cliente o quântico o quântico é um frequencial mas como é que é isso? é informacional ou informacional como assim? como é que você coloca informação na água então é importante as pessoas saberem que nós já temos no Brasil fabricantes nacionais de produtos frequenciais que são desprovidos de produtos químicos que na verdade tem frequências que foram gravadas na água para que dessa forma para você consiga aplicar tratamentos em saúde tem laboratórios que fazem esse tipo de coisa aqui já no Brasil homologuados e eu tenho o Potentizer eu faço meus próprios medicamentos bom então o tratamento integrativo do autismo é isso frequenciais desintoxicação nutrição faz um resumo rápido para a gente doutora Tânia basicamente passa por a individualização da dieta individualização da adequação nutricional para aquilo que aquele paciente precisa ressaltando que nas diferentes fases do tratamento a dieta vai mudando ou seja em determinado momento alimentos que você não podia comer que não era bom para você num dado momento você já pode passar a consumir a coisa vai mudando então não é aquela coisa que nossa senhora vou ficar o resto da minha vida sem comer x detoxificação identificação de intoxicação por metade detoxificação de metais pesquisa de fatores outros neurotóxicos pesquisa de fatores outros que sejam deletérios para o sistema nervoso como poluição eletromagnética avaliação epigenética muitas das vezes utilização de probióticos desde que seja de forma individualizada porque não adianta você dizer assim eu acho que eu vou te dar probiótico tal porque é legal em tal situação você individualizar mesmo testar quais são os probióticos são adequados para aquela criança ou não usar ozonioterapia usar a neuromodulação com tecnologia REAC frequenciais frequenciais o principal mesmo que faz grande diferença e que de início é o mais comum para todas as crianças que eu tenho visto é realmente o tratamento da síndrome da hiperpermeabilidade intestinal que os autistas têm que os autistas apresentam com frequência e você tem muita publicação disso na literatura você coloca no Google Acadêmico Leaky Gut Syndrome Leaky Gut Leaky Brain Syndrome e Autism aparece um monte de publicação científica aliás nesse sentido eu quero convidar o internauta a clicar no nosso canal da Lenda de Agulhas e João Carlos Baldan que nos salutes da Autivide segundo agora eu entrevistei o geomarco do Rio que é o maior especialista aqui no Brasil de desbiose intestinal ele fala muita coisa bacana da desbiose intestinal começa na boca passa pelo esôfago pelo estômago pelo pH no intestino delgado e até chegar no intestino até você diagnosticar por intermédio dos gases de metano de nitrogênio hidrogênio enfim é uma super aula que eu recomendo a você tiver interesse nesse assunto doutora as pessoas as mães os pais autistas que estão assistindo o nosso programa quiserem mais informações sobre um tratamento integrativo procurar aonde buscar e até os seus contatos para as pessoas que queiram ter dúvida com relação ao que nós estamos falando hoje bom a gente sabe que tem uma espécie de movimento de mães no mundo em busca de tratamento para o autismo e a gente acaba nessa busca encontrando outras mães então conheci a doutora Gisete Cáfer em Campinas a doutora Thiele no Rio de Janeiro que também ensinou muita coisa e ajudou muito no tratamento do meu filho a Thiele é uma médica que particularmente ela faz divulgação de muito material educativo no site dela é possível encontrar no site dela sim seu letra é o nome dela o nome dela é Thiele Machado T-I-E-L-L-E Thiele Machado Cruz isso e ela tem um papel na minha opinião muito importante no Brasil hoje em dia eu acho que ela é a médica que mais orienta pacientes que mais dá palestras que mais faz live e posta material na internet para as mães para os pais aprenderem e irem em busca de tratamentos não convencionais tratamento integrativo para as crianças eu tenho um site na internet mas o meu site ele ainda está meio defasado ainda não coloquei materiais educativos até porque você vê eu tenho duas crianças pequenas eu tenho o Pedro com 4 anos eu tenho o Arthur com 2 anos o Pedro agora que está em franca recuperação dos sintomas de autismo mas ainda assim e trabalha muito também o Pedro tem 6 trapeutas o Arthur tem 5 porque o Arthur agora no final do ano teve suspeita de autismo e TDAH então estamos começando tudo de novo então quer dizer o tempo que eu estou tendo basicamente de me dedicar a eles e as outras crianças então eu não tenho conseguido ter esse tipo de de atividade de divulgação e tudo mais mas se alguém quiser falar com você como é que é? pode-se mandar um e-mail um telefone o que você prefere divulgar? pode o meu e-mail é p p de poliana pcastro.neuro arroba de e-mail ponto com o telefone do consultório mudou recentemente eu esqueci o número acho que é 3885 9900 mas de qualquer modo se colocar o meu nome na internet doutora Poliana Castro ou doutora Poliana Castro neurologista vai aparecer lá o site com os dados do consultório lá tem e-mail para contato dentro do site também eu quero agradecer muito a sua presença muito obrigado pela sua presença pela sua participação realmente foi um programa bastante esclarecedor falamos de autismo e tratamento de medicina integrativa eu tenho 30 segundos aqui eu tenho o curso de abordagem da nova ciência da instituição do bem dia 6 e 7 de abril de 2019 informações para quem tiver interesse é o 956-875-835-3904-9832 você tem algum segundo? dois segundos o último recado final se o meu filho teve um ATEC de 68 e hoje em dia ele tem um ATEC de 17 a TEC é uma escala para avaliar tratamentos em autismo ela vai de 0 a 150 150 é o pior nível de autismo quando a criança atinge um ATEC de 10 ou menos ela já está quase praticamente livre dos sintomas de autismo então se o meu filho conseguiu chegar em dois anos de tratamento no ATEC de 17 a mensagem que eu quero deixar para as mães que estão assistindo esse programa é de que não desistam vão em busca porque há muito a ser feito por essas crianças além de tudo eu quero deixar os parabéns não só pela questão profissional ética amorosa em relação ao filho e por ter que lutar internamente pela formação médica convencional e chegar na medicina que nós praticamos e nós gostamos que nós amamos e que nós entendemos antes de tudo parabéns obrigada obrigado até sexta-feira 14 horas e 30 minutos dia 8 de março que era programa normal aqui na teleguadilha aguardem você boa semana bom carnaval juízo